Olá, meu nome é Alan de Campos, professor, escritor e palestrante, e esse é mais um Momento de Reflexão. E gostaríamos de lhe pedir, humildemente, que se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e assine o sininho. E caso você goste da singela reflexão de hoje, que você possa compartilhá-la com seus familiares, com seus amigos e com as pessoas que você gosta e quer bem, nos ajudando assim a promover reflexão, porque é da reflexão que provém toda e qualquer transformação. Alguns jovens desejavam muito encontrar a sabedoria, por isso saíram à procura de um grande mestre sábio, e ao encontrá-lo disseram, mestre, nós desejamos muito tornar-se seus discípulos, pois desejamos muito encontrar a sabedoria. E o mestre respondeu, para tornar-se meus discípulos, vocês precisam primeiro concluir o curso de iniciação à sabedoria. É um curso com dois professores. E vocês estão com muita sorte, pois amanhã inicia-se uma nova turma e há vagas. Dirijam-se até aquela pequena barraca, apontou o mestre, façam a sua inscrição e sejam bem-vindos. Todos fizeram então a sua inscrição, e no dia seguinte, logo pela manhã, estavam todos presentes para começar o curso de iniciação à sabedoria. O mestre foi quem os recebeu, e os conduziu até uma tenda, onde se encontravam outras pessoas que também iriam iniciar o curso de iniciação à sabedoria. O mestre ficou frente a todos, desejou boas-vindas, e logo se postaram ao seu lado dois professores, que foram imediatamente apresentados a todos pelo mestre. Eis aqui, a felicidade e o sofrimento. A felicidade e o sofrimento são os professores deste curso. Serão eles que ministrarão todas as aulas. No entanto, hoje eles apenas realizarão rápida apresentação. E logo em seguida, vocês farão uma integração com os de meus competentes discípulos. O mestre logo se retirou. A felicidade e o sofrimento fizeram então a apresentação. E todos ficaram encantados com a felicidade. Mas com relação ao sofrimento, aconteceu exatamente o contrário. Terminada a apresentação, o discípulo de quem falou o mestre surgiu. Entregou um cronograma com data e horário das aulas. E começou a integração, que não demorou a terminar. Ao final da integração, um dos jovens correu procurar o grande mestre. E ao encontrá-lo, perguntou, mestre, mestre, por que teremos inúmeras aulas com sofrimento e tão poucas aulas com a felicidade? E o mestre respondeu, por que a felicidade? A felicidade tem muito pouco a nos ensinar. Ao contrário do sofrimento, que possui os mais preciosos ensinamentos. Precisamos sair em busca de conhecimento. Mas sem se esquecer, que os mais valiosos ensinamentos se encontram em um livro chamado Vida. E as lições contidas no Livro da Vida, muitas vezes, só são bem compreendidas quando lidas com os olhos úmidos de lágrimas. Portanto, quando o sofrimento invadiram o nosso ser, não podemos nos perder no emaranhado das lamentações, que nada auxilia em nossa jornada evolutiva. É preciso, por mais difícil que seja, nos mantermos serenos. Aproveitando assim, a oportunidade que o sofrimento nos traz para galgarmos os necessários degraus da escada evolutiva. Isso não é uma apologia ao sofrimento. É um convite para ressignificarmos o sofrimento. Olhá-lo por outra perspectiva. Pois o sofrimento, o sofrimento humaniza as pessoas. O sofrimento apara as arestas. O sofrimento é, muitas vezes, quem nos mostra o nosso caminho. O sofrimento. O sofrimento faz a alma da gente crescer. E tudo, tudo passa a valer a pena quando a nossa alma deixa de ser pequena. Sendo assim, o meu desejo é que você possa, sempre que encontrar esse valioso mestre, aprender ao máximo os seus preciosos ensinamentos. Pois aquele que não aprender com as lições do sofrimento, torna-se, na escola da vida, um aluno reprovado, num mais importante exame. Esse foi mais um momento de reflexão. Despeço-me, desejoso de que essa mensagem possa lhe conduzir à reflexão e que ela também possa lhe ser útil durante a sua caminhada por essa misteriosa e fascinante estrada chamada vida. Aproveitamos para reenterar de maneira humilde o nosso pedido para que você possa se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo e assinar o sininho. Até o próximo Momento de Reflexão.